Muito bem pessoal, bom dia aí a todos. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui novo, não é aqueles vídeos reciclados, mas está vinculado à mesma série que é Marxismo Depois de Marx. Essa, se não me engano, eu acho que é a sexta parte já, eu incluí alguns outros vídeos que tinha feito anos atrás, porque eu não achei necessário fazer novos vídeos, porque eles já estão vinculados a essa mesma temática, até porque o YouTube tem vetado alguns dos meus vídeos, mesmo sendo vídeos de estudo, mesmo assim eles têm impedido que alguns vídeos tenham anúncios, acesso, então isso é muito lamentável, porque eu tenho utilizado um conteúdo aqui novo, claro, baseado com bibliografia, Porque é um estudo, ao final de contas, é como se fosse uma aula, mas não adianta reclamar, você manda para os caras fazerem uma reanálise e mesmo assim mantém o veto, é uma pena, porque aqui a gente está investindo em algo que julgo importante, é importante você estudar esses assuntos. Mas enfim, a gente vai falar hoje de Lukács, Kors e Bloch. São autores marxistas que me surpreendem muito, porque eles têm uma profundidade muito maior do que os anteriores. Quando você pega aqui as obras do Georg Lukács, você pode chamar ele de Lukács, Lukács, tem algumas variações sobre a pronúncia, mas é um nome húngaro, o Lukács era húngaro. Enfim, você percebe que é um autor que, apesar do marxismo, porque a gente aqui comumente é crítico do marxismo, ao que parece, não só ele, como vários outros autores, fomentaram uma espécie de neo-ortodoxia. É engraçado pensar isso, porque no cristianismo a gente sabe que houve uma sofisticação posterior, uma alegorese filosófica, uma mentalidade não vinculada a um mitema, literalizando-o, mas uma ação mais voltada para trazer profundidade àquela narrativa. Claro que os evangelhos, falando aqui do cristianismo, já são profundos por si mesmos, isso aí é algo que nós devemos considerar. Mas, do ponto de vista filosófico, o cristianismo foi sendo repensado, aprofundado, e se tornou uma tradição riquíssima. A gente não tem palavras para descrever o que é uma tradição de dois mil anos. Assim como a tradição judaica também é riquíssima, a tradição cristã é fenomenal. E no marxismo ocorre algo similar, até porque muitos viram o marxismo como uma espécie de religião, agora uma religião materialista e, portanto, uma religião política. Antes do marxismo, o hegelianismo, você já tem essa nuance. Você tem um hegelianismo de esquerda, um hegelianismo de direita, e um pensamento quase esotérico, mítico e místico. Então o marxismo como segue no rastro do hegelianismo, porque Marx não traz necessariamente algo novo. A Hannah Arendt dizia exatamente isso, que tanto Marx quanto Nietzsche e como Kierkegaard, eles não trazem nada de novo. Eles simplesmente invertem certas concepções, certos valores, para a partir dali formular as bases, os fundamentos da sua filosofia. Claro que os especialistas em Kierkegaard, Nietzsche e Marx vão questionar isso, mas enfim, é outra história. Mas eu acho interessante a maneira como ela vê essas coisas, a Hannah Arendt. Mas aqui a gente vai falar, então, do Lukács, do Korch, do Bloch, são autores que, vamos colocar assim, eles foram precursores daquilo que depois se transformaria num estudo que é sintetizado na Escola de Frankfurt. O Lukács, o Korch e o Bloch são autores muito profundos, então a Escola de Frankfurt, posteriormente, acaba seguindo os passos, principalmente do Lukács, principalmente do Georg Lukács, que nasceu em 1885 e morreu em 1971. Tem uma aula muito interessante de uma moça chamada, aqui no YouTube mesmo, chamada Anna Cotrin, alguma coisa assim. Então, apesar desse pessoal, dom de deriva, essa palestra ou aula, serem marxistas ferrenhos, o conteúdo ali, como era vinculado ao estudo sobre o Lukács, é bem interessante. Principalmente porque ela toca num ponto que eu acho muito salutar quando a gente pensa no Lukács, que é o solipsismo, do qual ele deriva. Ele era um cara muito solipsista e que acaba sendo levado ao marxismo. E, por mais que muitas pessoas possam discordar do que eu vou falar agora, mas eu vejo que o Lukács acabou utilizando o marxismo como uma espécie de terapia para a própria vida dele. Porque ele viu no marxismo uma forma de fugir das correntes do solipsismo, tanto o solipsismo gnosiológico, da teoria do conhecimento, quanto o solipsismo metafísico. E a gente pode dizer até as várias outras formas que você tem aí de solipsismo. É muito interessante a gente repensar esse assunto. Porque, primeiramente, o que eu posso dizer, como vocês sabem, eu vou basear aqui esse vídeo na história da filosofia do reale, continuando a mesma referência que eu tenho nos vídeos anteriores. Mas o que a gente percebe é que o Lukács, ele, na sua juventude, ele era um autor, não necessariamente marxista, era um cara mais voltado para um pensamento literário, certo? E ele fazia parte de uma escola de pensamento, da qual a gente pode denominar como uma filosofia solipsista. Era uma corrente de pensamento que, basicamente, atestava que havia uma separação praticamente intransponível entre aquilo que a gente pode chamar de indivíduo e de mundo. É aquela coisa, de novo, parte da relação de sujeito e objeto. O homem tem uma sua subjetividade e ele é totalmente separado do mundo. No sentido em que haja um mundo objetivo, ok, mas nós não podemos alcançá-lo. E, portanto, refiro-me aqui ao solipsismo, e pretendo fazer um vídeo explicando mais profundamente a ideia solipsista, mas o solipsismo, ele representa, basicamente, essa subjetividade que está completamente separada do mundo objetivo, certo? Em outros termos, é, basicamente, essa a filosofia de vida que seguia o jovem Georg Lukács. Então, daí você percebe o que o marxismo representou como divisor de águas na figura do Lukács, uma vez que o marxismo, ele apregou a praxis, certo? Que é a vida prática, vamos colocar assim, é o lançar-se do homem no mundo. De certo modo, ignorar o que representa o solipsismo no seu sentido mais abrangente. Porque, assim, a gente pode se referir à ideia solipsista da seguinte forma. Ela é o desprezo pela vida concreta, ela é o desprezo pelo mundo, ela é o desprezo pelos outros, é o desprezo pelas realizações, é um pensamento que cai em morbidez, gera transtornos diversos, e, portanto, um enfraquecimento ético. Como é que você vai falar de ética sendo solipsista? Porque o senso básico do solipsismo, digo aqui em senso comum, representa a ideia de que só existe o eu, e que todas as outras coisas são representações do seu eu, até as outras pessoas, os outros espíritos. É claro que você tem visões solipsistas mais sofisticadas, até no positivismo lógico, no Tractatus do Wittgenstein, você tem uma ideia ali solipsista, mas que não nega o realismo. Porque as ideias no primeiro Wittgenstein, elas representam, as proposições representam as coisas mesmas, certo? Então, nesse sentido, você... Claro que a proposição pode ser verdadeira ou falsa, é óbvio, certo? Mas o que se admite ali é uma junção dessas coisas, então é um pensamento solipsista de um modo diferente. Mas do ponto de vista de um solipsismo que leva até a doenças psiquiátricas, é exatamente aquilo que a gente pode chamar aí de um solipsismo danoso, não só ao sujeito, como foi para Lukács, mas também à sociedade em geral. Para você ver como isso foi danoso para o George Lukács, há um evento na vida dele onde ele conhece uma moça, eles acabaram se enamorando, de algum modo, não nos finalmentes, vamos dizer assim, porque a filosofia do Lukács era aquela coisa do estamos aprisionados na mente, então você não precisa concretizar os seus desejos e anseios na vida, porque toda a concretização, ela fica apenas no campo, digamos assim, do pensamento. E depois essa moça acaba se casando com outro cara, e por alguns problemas aí de com o pessoal, relacionados também com a sua relação com o Lukács, ela acaba se suicidando. E tudo isso porque o Lukács à época acreditava que a vida concreta não era um campo de realização, simplesmente assim. Então você percebe o quanto que esse pensamento solipsista, ele acabou sendo danoso para esse sujeito, como foi para muitas outras pessoas, ao ponto de levar a alma a um isolamento, a uma separação do mundo. A alma se torna, portanto, estanque, e ela não pode mais ter uma relação com a vida concreta, nem na perspectiva de suas próprias realizações, certo? Quer dizer, o marxismo, por mais que tenha os seus exageros no sentido do que representa a praxis, até no que concerne a uma determinada arbitrariedade, daí a minha crítica ao marxismo, porque se há possibilidade no mundo objetivo, no mundo concreto, essas possibilidades, elas existem não à mercê da interpretação ideológica do marxismo, como se essa fosse a única interpretação possível da mesma realidade. A gente vai apurar isso com mais detalhes. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é o mal que representa o solipsismo e que isso foi percebido pelo próprio Lukács em vista dele aderir ao marxismo e isso, em outros termos, o favoreceu até do ponto de vista psicológico. Então, assim, se no Lukács jovem você tem um cara que é extremamente treinado, do ponto de vista literário, um grande ensaísta, você tem no último Lukács um cara, vamos colocar assim, mais metodológico, mais politizado e que isso pode ter tirado um pouco da destreza dele no que concerna a própria literatura. Essa é uma polêmica que existe. Mas, ao mesmo tempo, um cara que também estava mais dado às questões relativas à própria realidade. E aí a gente chama de realismo. Lukács sai do idealismo, dessa filosofia de vida solipsista, e agora ele encontra uma referência realista, o que depois a gente pode denominar como realismo, literário na figura do autor. Tanto que ele depois vai fazer críticas ao naturalismo, ao formalismo, a gente vai ver isso daqui a pouco no próprio Giovanni Reale. Agora, o que a gente pode salientar do solipsismo, até para colocar isso em bases realmente críticas, é que ele acaba sendo extremista, arbitrário e contraditório. Só que o engraçado de tudo isso é que, obviamente, solipsista se refere ao sujeito mesmo separado no mundo, e, portanto, cada sujeito vai ter o seu próprio eu. Aquela coisa do Max Steiner, basicamente, representa aquilo que é uma crítica ao hegelianismo, quanto à relação de um eu para com o outro. O que a gente percebe é que há um solipsismo no seu sentido radical. Só existe o eu. Isso traz problemas até do ponto de vista, como eu já falei, ético. É um problema ético. Bom, tanto é verdade que muita gente critica o solipsismo no seu sentido judicial, no seu sentido jurídico, porque você não pode tornar a lei positiva, que é, digamos assim, um fato jurídico, não é um fato no sentido naturalista, mas é um fato das relações sociais. Então, você não pode tornar esse fato jurídico algo relativo apenas à sua interpretação subjetiva, porque há uma relação coletiva aí, uma intersubjetividade, certo? Só que o que eu percebo no que concerna o extremismo, que é uma marca do eu encarcerado, do solipsista, é uma espécie também de sectarismo radical. Ou seja, o solipsismo, isso aqui é opinião minha, parece que ele também está presente na intersubjetividade, quando essa é uma atribuição de uma hierarquia rígida, inflexível. Ou seja, a manifestação do sectarismo, a manifestação do radicalismo partidário, não que eu seja contra ter partido de alguma coisa, isso é uma coisa mais do que normal e natural da espécie humana, mas eu estou falando aqui no sentido da fomentação sectária. Ou seja, uma espécie de seitificação. Basicamente, as seitas, elas trabalham com essa experiência subjetiva do sujeito, em vista de fazer uma lavagem cerebral e controlá-lo. Isso é uma certificação, certo? Então, por que eu falo que há um elemento solipsista aí? Porque o único eu, e, portanto, a sua propriedade, nas palavras do Max Stinner, ele acaba trazendo uma transposição da sua arbitrariedade para os outros. do tipo, o guru é o único eu que existe. Ou seja, ele é o único capaz, ele é o único que estudou, ele é o único que tem o conhecimento esotérico, ele é o único que pode passar isso para esses outros seres, se é que são seres, porque para o solipsista, os outros sequer representam algo igual a ele mesmo. Então, há uma intersubjetividade doentia, no sentido que aquele sujeito, que é o extremista Mor, está como cabeça da legião, que, por fim, domina o gadareno. Você percebe o quanto essa relação é doentia? E que isso, enfim, faz parte daquilo que a gente pode chamar de solipsismo massificado, é um termo meu, mas é criticável, mas é uma atribuição que eu faço aqui na perspectiva exatamente do que eu disse. Uma hierarquia rígida, que é solipsista em última instância, porque segue os ditames de um guru, de um ditador, de um déspota. Ou seja, é de um estranho, de um outsider, que conseguiu dominar a sua mente e você que está cientificado. Porque o que a gente tem que perceber aqui é que o solipsismo é a negação da idiosincrasia do sujeito. O que é a idiosincrasia? São as peculiaridades que cada indivíduo tem e que devem, portanto, ser respeitadas na medida daquilo que se refere também à sua relação com a coletividade. É claro que eu não posso dizer que quero respeito pela minha própria idiosincrasia se isso se refere a fazer mal ao meu próximo. Aí não há sentido nenhum. Por isso que existe esse elemento do fato jurídico que é uma lei em sentido positivista. A gente pode falar aí de lei natural, de lei positiva, e isso vai gerar um grande debate. Mas, em última instância, nós temos a formalização dessas leis para, por elas, sermos livres, como diria aí o Montesquieu. Então, eu só fiz esse adendo para você entender que é daqui que o Lucate sai para, então, ter esse vislumbre marxista de olhar para a vida e falar eu quero me lançar sobre ela. E olha que coisa curiosa aqui. O Lucate pós-Marx, ele muda sua posição frente a questões éticas voltadas, claro, à literatura, à romance. Ele faz uma vinculação entre romance moderno, de sua época, com a tradição grega de tragédia e de literatura épica, que são as epopeias. E é a partir do marxismo que ele começa, então, a ter uma postura realista. Obviamente que o Lucate, quando era jovem, ele tinha essa preocupação com valores éticos e tudo mais, só que essas preocupações estavam sempre no campo do idealismo, do que pode ser, mas que não vai se concretizar, porque é aquela coisa do solipsismo. Mas, por incrível que pareça, veja só, foi na Revolução Russa, de 1917, com o Lenin, que ele, o Lucate, percebeu o quanto mudanças sociais poderiam ser concretas, que não precisavam estar no campo da idealização. E que o sujeito e o objeto não são idênticos de fato, não é verdade, mas eles se formam com relação, digamos assim, recíproca. Então, isso é muito curioso, porque a Revolução Russa, que foi, a meu ver, catastrófica, ela acabou servindo para a subjetividade deste autor como um elemento que libertou das correntes do solipsismo. É curioso isso, é curioso como as coisas acontecem, como a relação das coisas com o homem são tão pessoais, tão específicas, tão idiosincráticas a esse ponto. Na verdade, a gente sabe que o Lucate foi crítico tanto de um certo perspectiva da Revolução Russa, principalmente do stalinismo. Mas ele acabou aderindo algumas ideias do Lenin, como a gente vai ver aqui no real. Então, isso aqui é só um adendo para a gente começar a falar aí desses três autores, são riquíssimos, e ao mesmo tempo tentam validar o marxismo, eles estão encorados nessa perspectiva marxista, e eu acho que isso acaba enfraquecendo muito a visão que poderia ser bem mais explorada se eles não tivessem necessariamente estar vinculados ao marxismo como uma espécie de obrigação moral. A gente vai ver isso melhor aqui. Então, o Reale vai dizer o seguinte, A terceira internacional, sob a guia do partido bolchevique russo, levou a reler marx à luz de Hegel. A questão dominante torna-se o tema da dialética, porque se a gente volta a ser a Hegel, então a gente volta à perspectiva da dialética. E isso já se vê em obras como História e Consciência de Classes do Georg Lukács, e também Marxismo e Filosofia do Korch. Agora, para o Lukács, ele nasceu em 1985, morreu em 1971, então foi entre os anos 20 até os anos 30, mais ou menos, em que ele realmente dá aquela guinada marxista, a ortodoxia marxista se referia exclusivamente ao método. Então, o Lukács pensa que eu posso tomar o marxismo como se fosse uma bíblia. aquela coisa da inspiração bíblica ou da inerrância, que é um atributo dos evangelicais, uma doutrina até recente, perante o texto bíblico, de que cada palavra é inspirada e, portanto, ela tem um elemento inevitavelmente enriquecedor para a vida humana, independente do tempo, da época e da vida. O Lukács não vai tomar o marxismo ou a obra de Marx nesse sentido. Ele simplesmente vai dizer o que importa aqui é o método. O método é, portanto, correto para compreender as vicissitudes humanas e isso é a dialética no seu sentido marxista para ele. Bom, significando dizer que a sociedade deve ser estudada como um todo, como algo inteiro, procurando investigar as conexões que ligam dialeticamente os eventos aos seus aspectos. Isso aqui, a relação do todo com a parte é muito importante no pensamento desse autor. ele vai dizer o seguinte, por exemplo, a categoria da totalidade, domínio determinante e unilateral, veja que não é unilateral, é unilateral, é unilateral porque, diferente da visão unilateral, o unilateral é relativo a todos os lados, todas as partes, todas as direções. Na própria Gestalt, o todo sempre é maior do que a soma das partes. então você não pode pensar o mundo, principalmente no seu sentido de relações sociais, sem olhar para o todo, como se a parte pudesse falar a respeito dele, ignorando os pontos cegos que ela tem, como representando, enfim, uma parte e, portanto, um perspectivismo. E aqui há um adendo entre a diferença do perspectivismo e do solipsismo, são coisas muito diferentes. Porque o perspectivismo é a consciência que você tem de que você não conhece tudo, você não é onisciente e, portanto, o que você conhece é o conhecimento de uma parte. E você tem consciência disso, tá? E, portanto, você tem que ouvir os outros, as outras visões de mundo para tentar compreender algo mais avangente. Agora, o solipsista é justamente o oposto. Porque como ele é o único eu e todo o resto são representações, então, ele acaba caindo nessa ilusão de um conhecimento superior que o Orteg HC, como vocês já viram em outros vídeos que fiz, dirá que é a visão do próprio conceito judaico-cristão de satanismo, de achar que a sua visão é a única, boa, perfeita e agradável para o mundo. Agora, o que me chama a atenção é que o Lukács, ele sai do solipsismo, dessa visão encarceradora do pensamento que não pode ter contato com o mundo real. Isso por conta de Marx. Só que, ao mesmo tempo, ele acaba se tornando também encarcerado de uma única visão para a vida toda, como se o marxismo fosse a única forma de olhar as relações sociais. Isso é um ponto problemático. Mas, lembrando, o Lukács é um pensador riquíssimo, então, ele é um cara que sempre refuta a si mesmo, o Lukács mais maduro, ele sempre está contestando o Lukács mais jovem. Então, isso é uma constante, porque o pensamento do Lukács é profundamente dialético. Dialético não só do ponto de vista do método marxista, mas consigo mesmo. Então, ele sempre está repensando, por isso que ele vai acabar criticando elementos do leninismo, do stalinismo, e tudo isso acontece em vista do fato dele ser um neo-ortodoxo do ponto de vista do próprio marxismo. Isso é importante entender. Bom, e aí o Lukács vai enfatizar a consciência de classe do proletariado. Alguns comentaristas dizem que ele abandona depois, porque eu não li tudo do Lukács, são obras gigantescas aqui. Mas, alguns comentaristas já vi que eles dizem que o Lukács olhou para o proletariado como a figura do agente histórico, mas depois ele reavariou isso. De qualquer maneira, ele defende a consciência de classe. E, inicialmente, ele coloca isso como a consciência do proletariado, que é o conhecimento da realidade social em sua totalidade. Quer dizer, eu estou olhando para o todo, não estou olhando para a parte. Qual é a realidade do todo concernente à sociedade? Então, ele vai olhar a questão das contradições dessa realidade, da solução dessas contradições, em vista sempre, de novo, da totalidade. E ele diz o seguinte, apenas a consciência do proletariado pode encontrar um caminho de saída da crise do capitalismo. Mas, ele já parte do pressuposto que o capitalismo, por isso que eu falo, ele parte do pressuposto de axiomas marxistas. como se esses axiomas, como se essas relações de materialismo histórico barra dialético fossem inequívocas. E aí eu não estou nem falando do Friedrich Engels, porque o Lukács não está partindo do Engels, ele não está falando de dialética no sentido do Friedrich Engels, e ele, na verdade, critica essa posição do Engels, assim como o Sartre posteriormente também irá criticar. Mas, ao mesmo tempo, ele está partindo de princípios de apriores marxistas, como se esses apriores também não pudessem ser contestados. Eu acho que isso é um grande problema no pensamento que se desenvolve no ser marxista, tanto em Paulo Freire, brasileiro, que insere-se essa visão de mundo na educação, quanto em outros autores, que partem dos axiomas como se eles fossem de fato axiomas. E há questionamento quanto a isso, claro questionamento quanto a isso. Então, a dialética não pode se resumir do marxismo para a frente. O próprio Marx também participa desse processo dialético e pode ser contestável, questionável. só que aí é revisionismo e, ao que parece, o Lukács não quer ser revisionista, ele quer ser um neo-ortodoxo. Falando aqui de Karl Kors, em 1886 e morreu em 1961. Quase a mesma idade do Lukács, um pouco mais novo. Então, a obra Marx e Filosofia é de 1923. Nessa obra, o Kors critica o Lenin, deflagradamente ele critica o Lenin, por ter sustentado que a consciência de classe deveria ser levada de fora para o proletariado. Então, ele critica também o senhor Lenin aqui pela sua primitiva concepção gnosiológica do espelhamento, a teoria do conhecimento baseada em que a relação tem a ver com o espelhamento da matéria. Não vou me aprofundar muito nessas questões, mas são críticas pontuais aqui do Kors ao Leninismo. Mas talvez a maior crítica que o Kors faz ao Leninismo seja exatamente essa aqui. Critica o Lenin por ter instaurado na Rússia não a ditadura do proletariado, e sim, muito mais do que isso, uma ditadura sobre o proletariado. Porque ele está usando aqui de nuances conceituais, porque a gente já vê essa coisa de ditadura do proletariado como algo ruim. Só que o Kors está vendo a ditadura não no sentido de uma arbitrariedade de uma opressão, o que eu fora do marxismo vejo assim. O Kors não, ele não está vendo dessa forma. Só que mesmo não vendo dessa forma, ele assume que a Revolução Russa levou não a ditadura do proletariado no sentido de uma consciência do proletariado, mas sim a uma ditadura do proletariado, muito mais, na verdade, sobre o proletariado. Então, a classe, se o Partido Bolchevique é que é o senhor dessa relação com o próprio proletariado. E não era isso que propunha a perspectiva marxista. E também em perspectiva propositiva, ou seja, uma proposta que representa um ganho, o Kors refuta a validade da dialética materialista em aspectos bem específicos, principalmente como admitia o Engels. E aí ele diz que a dialética constitui o fundamento metodológico necessário do socialismo científico, mas em termos adequados. A gente vai ver daqui a pouco. Agora, Ernst Bloch, criticado pelo marxismo ortodoxo e visto como um revisionista em suas heresias, tanto que o Bloch depois vai falar de heresia como tendo também de certo modo um lado positivo, ele expõe seu mais maduro pensamento na obra O Princípio Esperança, onde ele vai citar muito esse conceito de esperança como um elemento fundamental para se olhar o futuro. É um pensador que nasceu no mesmo ano do Lukács, em 1885. Bom, o que importa, escreve Bloch, é aprender a esperar. E a verdade, ao seu ver, é que o homem, em forma originária, vive unicamente a intenção para o futuro. Na raiz última das coisas, o Bloch encontra o possível, ou seja, o não ainda. A questão de possibilidade, o que pode ser ou não. Ou, se ele toma isso como potência, é o que será, mas não foi ainda. E há um necessitarismo nesse aspecto que tem que ser repensado. Mas, enfim, ele vai dizer o incompleto suscetível de realização. E esta abertura, esta incompletude, é uma condição positiva, é o caminho para a emancipação humana. Agora, se essa emancipação vai acontecer ou não, teríamos que nos aprofundar efetivamente nas obras de Bloch, se ele vê essa possibilidade como potência e, portanto, necessitarista, ou como apenas um aspecto de possibilidade no sentido em que pode ser um. Daqui a relação que liga Bloch ao marxismo, apesar de todas as críticas que lhe são dirigidas por conta das dissenções com os teóricos da Diamat, ou Diamat, eu não sei exatamente a pronúncia dessa abreviatura, é basicamente o materialismo dialético. Basicamente, é que também o marxismo é uma filosofia dirigida ao futuro, para Bloch. Então, é uma filosofia que, em vez de contemplar o mundo, ela procura transformar o mundo. Porque, de novo, o marxista ou o marxismo não está aí para contemplar o mundo. Os filósofos já fizeram isso no passado, o marxismo está aqui, já é uma herança de Feuerbach para transformar o mundo. Apesar que o Feuerbach não tem uma perspectiva diferente disso. Tanto que é uma crítica que o marx faz na ideologia alemã ao próprio Feuerbach. E aí ele diz aqui, é uma teoria e uma proposta para libertar o homem das cadeias da alienação. E que alienação é essa? Das relações de classes que são opressoras. E nesse horizonte teórico, o julgamento marxista sobre a religião como ópio do povo deve ser revisto, uma vez que onde há esperança, há religião. Então, o Marx diz que a religião é ópio do povo. Mas o Bloch dirá, calma lá, onde há esperança, há religião. O valor da esperança é relativo à perspectiva que o homem tem do futuro. E isso não pode ser abandonado, porque isso está também na inteireza da própria filosofia marxista. E que, eu poderia dizer, não necessariamente Bloch disse isso, que há uma relação inequívoca entre marxismo e religião, no que concerne a esperança para o futuro. E que a religião por si mesmo também é exatamente isto e não pode ser apenas o ópio do povo. Então, o que acontece aqui é que quando ele diz que onde há esperança, há religião, ele acaba analisando a corrente crítica do cristianismo, que é contestação autêntica daquilo que existe. Você tem as obras de Thomas Mantzer como teólogo da Revolução, e o ateísmo do cristianismo, onde o Bloch vai tratar disso aí. Mas vamos voltar aqui ao Gheorghe Lukács, para a gente rever cada um desses três pensadores de uma maneira mais detalhada. O vídeo vai demorar, não tem jeito, é uma aula. Eu quis fazer vídeos curtos nessa série, mas eu me vi compelido a resumir esses três autores com mais profundidade, porque vale a pena. Então, vamos lá. Se os marxistas da Segunda Internacional, que é lá de 1889 até 1917, interpretaram Marx à luz do positivismo e do darwinismo, questão do darwinismo biológico, transpondo-se, ou transformando-se, não é melhor, do darwinismo social. Os austro-marxistas, como eu já tenho também um vídeo sobre o austro-marxismo, que falei de Marx Adler, leram Marx da perspectiva do neocantismo, isso aqui na Segunda Internacional. Só que na Terceira Internacional ocorre algo novo. A Terceira Internacional, como vocês já sabem, é de 1919 e vai até 1943, se não me engano. E ela teve como partido Guia o partido bolchevique russo. Então, a investida aqui deles era a seguinte, uma releitura de Marx do ponto de vista de Hegel, como a gente já viu, repropondo firmemente o tema da dialética como a questão dominante, a diamática. Certo? Os expoentes mais destacados dessa nova orientação são, portanto, o Georg Lukács, o Karl Kors, que deram à luz suas respectivas obras mais relevantes, que é a história e a consciência de classe do Lukács, do Marxismo e Filosofia do Kors. Depois a gente vai ver também o Broch. O Kors, desde jovem, ele se interessou por literatura, certo? Depois de dois anos de permanência na Itália, a partir de 1912, ele passou a viver em Heidelberg, onde, como aluno e amigo de Max Weber, Max Weber, que eu tenho um vídeo também disponível aqui no canal, aproximou-se do neocantismo e da sociologia. Atraído por Kierkegaard e Dostoiévski, sobre os quais escreveu ensaios, iniciou a leitura de Hegel com o estímulo de Ernst Bloch, daí passando ao estudo das obras de Karl Marx. É interessante que talvez ele tenha, então, aderido àquela ideia solipsista do próprio Kierkegaard, não necessariamente que Kierkegaard seja um solipsista, eu não sei, aí é um debate muito rico e profundo que os caras especialistas em Kierkegaard podem me explicar melhor isso aí. Fiquem abertos. Bom, em 1918 aderiu ao Partido Comunista Húngaro, participando da experiência da República Soviética de Bela Kuhn. Agora tem um detalhe aqui também que a guinata efetiva para o pensamento marxista não foi quando ele entrou no partido, mas quando ele passa realmente a estudar as obras do marxismo, tá? Vou até falar aqui, depois da derrota dessa experiência, passou a viver em Viena, onde precisamente em 1923 apareceu sua coletânea de ensaios História e Consciência de Classe. Então entre os anos 20 e os anos 30 que ele dá essa guinada em marxista. Nessa obra, o que o Lukács pretende por um primeiro plano é o marxismo ortodoxo. Ele tenta seguir essa visão. Só que o marxismo ortodoxo não significa a aceitação crítica dos resultados da pesquisa marxista, literalizando esses elementos. Por isso que ele vai colocar aqui um elemento de uma nova ortodoxia, talvez, porque o marxismo não é um ato de fé, segundo ele, mas sim a busca a respeito exclusivamente do método. Em outros termos, o marxismo não é um livro sagrado, mas tomar a ortodoxia marxista como exclusivamente o método marxista, da dialética, basicamente. Então trata-se da convicção científica, e se é científica você já tem a ideia de que há um axioma que se sobressai sobre um mero elemento hipotético, é teoria, não é hipótese, mas isso aqui é extremamente contestável no marxismo. Mas enfim, para ele é isso, é uma convicção científica que no marxismo dialético descobriu-se um método correto de investigação. Então, ele admite isso e dizendo o método correto de investigação é esse do marxista, pronto, acabou, no que concerna a relação social. E que embora tal método possa ser potencializado, desenvolvido e aprofundado, os seus princípios já estão ali no Karl Marx. Ele diz assim, todas as tentativas de superá-lo ou de melhorá-lo tiveram e não poderiam ter outro efeito senão o de torná-lo superficial, banal e eclético. Apesar dele dizer que pode-se potencializar o marxismo, que para mim, sinceramente, é a mesma coisa de aperfeiçoar. Mas ele está colocando esses termos, que seja. Consequentemente, o método correto para compreender a história humana é o método, segundo ele, marxista. Isto é o método dialético. Só que lembrando, não é a dialética de Engels. É a dialética de Karl Marx no sentido que o Lukács está dando a isto. Ok? Bom, o método dialético nos proíbe de olhar para fatos fracionados, atomizados, não vinculados a uma totalidade. porque quem faz isso é a ciência social burguesa. Então, a visão de mundo burguesa ela é atomizada. A visão de mundo hegeliano barro marxista ela é totalizada. E daí, porque ele colocar aqui o marxismo como uma priori. Não estou dizendo necessariamente que ele diz isso a priori, mas o contexto dá a entender exatamente isso. Então, aqui você tem a ideia hegeliana, basicamente, porque quando você se volta a Hegel ele vai dizer que você tem três estruturas das relações humanas que é a família, que é a sociedade civil e que é o Estado. Na sociedade civil você tem de fato uma atomização que é as relações econômicas que é a visão burguesa. Agora, no Estado você tem a totalidade dessas coisas. Por isso que a questão aqui não é nem muito Marx mas é muito mais Hegel. Porque é Hegel que vai olhar para a totalidade e dizer que quando nós fazemos um processo analítico fazemos separação das coisas nós não podemos esquecer que há uma relação dinâmica dessas coisas nunca separadas mas em sua totalidade. Certo? Isso é de certo modo Hegelianismo. Bom, isso incide não só para o pensamento relativo à visão científica do mundo que é, portanto, analítica que se desenvolve como total no sentido dialético mas se refere também a ciências sociais. E aí quando se fala de ciência social volta-se a questão marxista ou da inversão hegeliana que, portanto, torna esse parâmetro fundamental para o Kac. Ora, o método dialético não se for livre de olhar para os fratos racionados. A gente precisa olhar a totalidade. Então, a afirmação de Marx segundo a qual as relações de produção de cada sociedade formam um todo é a premissa metodológica e a chave do conhecimento histórico das relações sociais. Em suma, a sociedade deve ser estruturada como um todo. De novo, do ponto de vista hegeliana é o Estado. Só que a gente sabe que, pelo amor de Deus, o que o Hegel faz em vista do Estado é quase endeusá-lo em sua organicidade. E na prática não é assim, né, cara? Tanto o marxismo quanto o hegelianismo. Quando a gente pensa em Estado, na prática, eles se transformaram em monstros opressores, não em questões de respeito à totalidade. Esse que é o problema dessas grandes narrativas, mas tudo bem. Consideremos aqui um ponto de vista teórico não necessariamente real, embora se tenha aqui um elemento subjacente à praxis. Ele diz mais, não a compreenderemos a sociedade se estudarmos somente este ou aquele aspecto, mas somente se soubermos perceber as conexões profundas que ligam dialeticamente fatos e acontecimentos entre si. Quando se rejeita ou dissolve o método dialético, perde-se, ao mesmo tempo, a cognoscibilidade, ou seja, a qualidade do que pode se tornar conhecido da história. Então, a categoria da totalidade não suprime os aspectos ou elementos individuais de um acontecimento, mas muito mais tende a subtraí-los de seu isolamento, não os considerando mais como átomos vagantes no processo histórico e não os vendo como estáticos, autônomos ou independentes um do outro, porém considerando-os como momentos dialéticos dinâmicos. a realidade é, portanto, um vira-ser, isso de novo é Hegel, não tem como fugir de Hegel aqui, é o devir, é o vira-ser, é o momento dialético dinâmico de um todo que ele próprio também é dialético dinâmico, mas ele não está levando aqui a dialética em termos metafísicos em duengels, repito aqui. Bom, e o ponto de vista do todo, a perspectiva da totalidade, determina a forma da objetualidade, digamos assim, objeto em relação ao todo, de cada objeto do conhecimento. Para especificar esse ponto, o Lukács cita mais uma vez Marx. Ele vai dizer, um negro é um negro, somente em determinadas condições, é que se torna escravo. A máquina de fiar algodão é máquina de fiar algodão, somente em determinadas condições ela se torna capital. Subtraída a essas condições, ela não é mais capital, do mesmo modo que o outro, que o ouro, ouro em si, e por si, não é dinheiro, e o açúcar não é o preço do açúcar. Eis, portanto, um dos pilares da filosofia de Lukács. Em resumo, é isso aqui. A categoria da totalidade, o domínio determinante multilateral do todo sobre as partes é a essência do método de Marx, ou que Marx assumiu, de Hegel, reformulando-o de modo original, vamos colocar assim, invertendo-o, e pondo-o na base de uma ciência inteiramente nova. Para Lukács, isso era o marxismo, o qual ele apoiava inexoravelmente. Desse modo, o Lukács chegou à solução do problema das relações entre estrutura e superestrutura, porque, enfim, essas estão em relação dialética. Quando a gente vai chegar em Gramsci, aqui a gente vai ver que o Gramsci vai rever o conceito de ideologia apenas pautada numa certa superestrutura. Isso vai ser revisto lá, a gente vai ver. Mas aqui, a relação de estrutura e superestrutura, agora, ela é muito mais dialética, no sentido lukatiano. É lukatiano que fala, nem sei, mas do George Lukács. Naturalmente, deixa eu só voltar aqui, bora lá. Naturalmente, na luta pela consciência, cabe um papel decisivo ao materialismo histórico, mas também devemos sublinhar que a crescente compreensão da essência da sociedade, na qual se reflete a lenta luta da burguesia com a morte, representa constante aumento do poder para o proletariado, enquanto, veja, o Lukács admita o proletariado como esse agente histórico. Isso depois vai ser questionado, inclusive, na própria Escola de Frankfurt, por alguns autores, em especial, Herbert Marcuse. Para o proletariado, pelo menos quando você fala de consciência do proletariado, você pode tomar aqui o proletariado como um agente que represente algo que não necessariamente seja o proletariado em si, literalmente, mas como a representação daquilo que é o auge do verdadeiro agente histórico que aparecerá, ou supostamente apareceria. Mas, enfim, para o proletariado, a verdade é uma arma que leva à vitória, e isso, tanto mais quanto mais despreconcituosamente ela for. A ideia é trazer consciência a esse grupo, ou, enfim, esse agente histórico. As ciências da natureza se diferenciam das ciências históricas sociais. Isso ele vai admitir, não somente pelo objeto, mas também pelo método. E aqui o Lukács censura o Engels, aqui está vendo, ele não vai admitir o Engels, porque ele vai censurar por ter estendido a dialética ao mundo da natureza. Por isso que ele quer fazer essa diferenciação entre ciência da natureza e ciência histórica social. Porque o que o Engels fez foi misturar a relação fato e valor, talvez podamos colocar nesses termos, e estender a relação dialética ao mundo da natureza. E para o Lukács, a ciência histórica social teria um método diverso enquanto assumem a perspectiva da totalidade. A sociedade deve ser estudada, dirá ele, como um todo. A realidade só pode ser captada no além das aparências apenas em sua totalidade. Mas quem pode compreender penetrar a sociedade em sua totalidade? Ora, somente um sujeito que seja ele próprio uma totalidade e está em condições de realizar essa penetração. E esse sujeito é a classe, aí ele coloca aqui somente a classe pode penetrar a realidade social através da ação e modificá-la em sua totalidade. Quer dizer, é uma incumbência do próprio sujeito dentro das relações sociais de classes. Isso não cabe a uma transposição de método para a natureza como fez Engels. Agora, um detalhe aqui é que cabe perguntar ao Farrou Lucate se totalidade aqui é totalidade mesmo ou é uma pretensão de totalidade dado por mecanismos apeurísticos de uma teoria marxista. Porque há uma pretensão aqui. Sejamos um pouco céticos diante do próprio marxismo, pelo amor de Deus, mas enfim, a gente está partindo de pessoas que são ortodoxas. O Lucate é um neortodoxo. Tem um pensamento riquíssimo? Tem, tem. Independência marxista ou não. Tanto é que o próprio Lucate respeita pensadores, digamos assim, seculares, já que ele é um crente do método marxista. Mas ele já parte desses pressupostos. Continuando aqui, o sujeito da história, portanto, é o proletariado consciente, isto é, a consciência de classe, segundo ele. E só o proletariado pode ter a verdadeira consciência de classe, ao passo que a consciência da burguesia chegou à consciência, é claro, das contradições que ele está apontando quando ele olha para o todo. Essas contradições que inevitavelmente dilaceram a sociedade capitalista, mas não pode eliminá-las sob pena de desaparecer, já que é sobre elas que a burguesia baseia o seu domínio. Consequentemente, tenta de todos os modos negar tais contradições, abafá-las, escondê-las, isso é o que ele está dizendo dos burgueses, ou da ideologia burguesa, que abrange toda a superestrutura. Se você não entendeu essa linguagem, vai lá no meu vídeo que eu falo sobre Marx e Engels, explico mais detalhadamente. Bom, o limite que torna falsa a consciência de classe da burguesia é o objetivo, que é a própria situação da classe. Então, o proletariado, ao invés, tende a negar-se a si mesmo enquanto proletariado e a construir uma sociedade sem classes. Sua consciência de classe é o conhecimento da realidade social em sua totalidade, das reais e profundas contradições da realidade social, da solução dessas contradições em sua totalidade. Eu enxergo a totalidade, eu vejo que nela há contradições e eu tento resolver essas contradições olhando para o todo. Mas, de novo, eu pergunto, você está olhando para o todo ou você está tendo pretensão de achar que, de fato, conseguiu ver o todo? Não há perspectivismo nessa sua visão, a meu ver, eu diria aqui para o Lukács. É claro que, de novo, o Lukács é um pensador extremamente complexo e há nuances muito profundas, esse pensamento tem que ser sempre reavariadas. E aí, ele continua aqui, o real. E essa consciência é verdadeira porque não defende, ele está, claro, só citando a ideia do Lukács, essa consciência é verdadeira porque não defende os interesses de ninguém, porém, muito mais a liberdade de todos. E o próprio Lukács diz, somente a consciência do proletariado pode encontrar uma saída para a crise do capitalismo. Cabe dizer aqui o que é ou do que crise ele está falando nesse sentido, mas certamente se coaduna com a ideia de luta de classes. Com efeito, o proletariado não pode ser subtraído à sua missão, não pode ver a sua missão subtraída. Trata-se apenas de saber o quanto ele ainda deve sofrer antes de alcançar a maturidade ideológica, o justo conhecimento de sua situação da classe, a consciência de classe. Mas, cara, eu sou muito crítico mesmo do Marxismo justamente porque eu não consigo entender o que ele está dizendo sobre maturidade ideológica para um grupo que não é homogêneo, que é constituído de inúmeros indivíduos, sabe, e que por ser uma massa de pessoas se colocá-los aqui como respectivamente ou efetivamente como proletariado, redunge em uma massa que na verdade é dirigida por aristocadas do poder, de leninismo. E logo a maturidade ideológica nunca vai existir na massa porque a maturidade depende da reflexão individual e a sua reflexão e sua idiosincrasia não necessariamente será reflexo do outro e portanto não necessariamente será marxista. E aí eu vejo a arbitrariedade no marxismo quando ele alega que a maturidade ideológica necessariamente levará todo o indivíduo que é agente histórico à mesma perspectiva idealística. Ou vamos colocar o tópico já que é uma crítica que é o idealismo. Eu acho isso um grande problema, um grande problema, cara. Ainda que você diga que o Lucate dá uma abrangência ao conceito do proletariado que vai muito além do seu real significado digamos literal. Mesmo assim, a reflexão obviamente terá alimentos semelhantes uma vez que se busque valores éticos. E o Lucate é um pensador ético, não vou dizer que não seja de modo algum. Ele é muito diferente de outros marxistas, muito diferente de Lenin e companhia, ele é um pensador ético. Só que ao mesmo tempo há um resquício de arbitrariedade que ele herda dessa visão marxista. é a minha visão, é a minha perspectiva sobre isso. E aí ele continua dizendo aqui, o campo da estética, o Lucate empenhou-se, a ideia da estética que a gente vai trabalhar agora rapidamente, o Lucate empenhou-se na construção de uma verdadeira estética marxista, é a relação que ele faz entre a estética marxista e o realismo. Entre os seus ensaios estético-literários devemos recordar além do trabalho juvenil, Teoria e Romance de 1920, também o ensaio sobre o realismo de 1948 e 1955, Thomas Mann de 1949, Realistas Alemães do século XIX e 1951, Contribuições à História da Estética de 1953 e o Romance Histórico de 1955 sobre a categoria da particularidade de 1957 e dos dois volumes da Estética de 1963. Então, persuadido de que a concepção de mundo do proletariado está em condições de acolher criticamente toda a herança da cultura progressista, isso é bem curioso, quando se fala em progressismo num sentido do neomarxismo, eu estou colocando como não é um marxismo ou talvez alguém que seja mais estudioso profundo desses conceitos e desses autores possa criticar essa visão, mas me parece justo colocar nesses termos. São progressistas, são progressistas, mas não no sentido do progressismo positivista de Conte, mas no sentido de um progressismo inevitável, se é que é inevitável no sentido de potência para ato. É outra discussão que a gente tem aí. O Lukács afirma que para o marxismo arte é reflexo da realidade, teoria que não é absolutamente nova na história de nossa cultura, mas lembramos que o Lukács está saindo de um idealismo solipsista terrível e olhando agora a vida concreta e percebendo por conta do Marx. Isso ele demorou a perceber, porque ele teve que sempre confirmar e reconfirmar essas ideias na própria cabeça, influenciado inclusive pela Revolução Russa, como eu já disse. ele foi reafirmando para si mesmo que há sim uma relação recíproca entre sujeito e mundo. Então, para o materialismo dialético, tomar consciência do mundo externo, que existe independente de nossa consciência, significa que a realidade se reflete e se espelha nos pensamentos, representações e sensações dos homens. Pois bem, a criação artística, enquanto é uma forma de espelhamento do mundo externo, na consciência humana, insere-se, portanto, na teoria geral do conhecimento próprio do materialismo dialético. Agora fica a pergunta, será que isso significa que a arte possa, enfim, ser politizada? Porque, tudo bem, na teoria o Lukács diria que não, que não é questão de você politizar a arte, mas sim é questão de você levar a termo o realismo das relações entre sujeito e mundo. só que isso também teve um certo exagero que levou muitos marxistas posteriores a condenarem a arte que não seja realista. Isso é, mais uma vez, a manifestação de uma herança arbitrária que está em germe no pensamento do Lukács, embora ele fosse sofisticado bastante para saber que não deveria aderir a tais exageros. Mas quem veio depois dele se aproveitou do precedente e assim fez. Esse é o problema. Mas aí o Real continua. A estética marxista, portanto, situa o realismo no centro da teoria da arte. E o realismo marxista é contrário tanto ao naturalismo quanto ao formalismo. Ele é contrário ao naturalismo que pretende fazer a cópia fotográfica da superfície da realidade como se só isso fosse o bastante. Ele é contra o formalista porque o formalismo propõe a perfeição das formas. A questão do mundo das ideias prescindindo da realidade ou pretendendo transformá-la ou então estilizá-la. Por isso que ele vai ser contra o naturalista vai ser contra o formalista não em todos os seus elementos fundamentais mas no geral do que representa o próprio naturalismo e o próprio formalismo no que se refere à arte à literatura etc. A exemplo da ciência a arte espelha sempre a realidade reflete a totalidade da vida humana em seu movimento em seu desenvolvimento e evolução e o instrumento que permite refletir artisticamente a realidade é aquilo que o Lukács chamará de tipo. Na representação do tipo escreve Lukács na arte típica que é o tipo fundem-se em a concretude e a norma o elemento humano eterno e historicamente determinado o elemento ético também está presente a individualidade e a universalidade social por isso na criação de tipos e na apresentação de características e situações típicas as mais importantes tendências da evolução social recebem adequada expressão artística a concepção marxista do realismo portanto afirma que a arte é a criação de tipos onde o particular é iluminado pelo universal e o universal fala através do particular olha que interessante isso o universal fala através do particular porque o particular é iluminado pelo próprio universal isso aqui é bem religioso por isso a fantasia não é proibida e aí é um elemento importante mas e os contos fantásticos os mítulos tanto o mitema quanto o filosofia é importante para o pensamento ortodoxo ainda que alguém critique desses termos do Lukács a fantasia não é proibida ao contrário desde que consiga construir o tipo e através dele fazer falar a realidade o Tolkien da vida poderia ser bem-vindo quando ele expressa uma crítica à sociedade industrial como faz de fato o J.R. Tolkien não que ele seja marxista pelo amor de Deus bom até o mais desenfeado jogo da fantasia poética e a mais fantasiosa representação dos fenômenos são plenamente conciliáveis com a concepção marxista do realismo é precisamente por meio da ideia de tipo que Lukács consegue recuperar boa parte da grande arte do passado um escritor por exemplo como Balzac pode pertencer à classe da burguesa e tudo mais mas pouco importa sua arte pode ser realista sim e até mesmo progressista como exatamente no caso de Balzac ele consegue construir tipos e por meio deles captar as mais importantes tendências da evolução social e aí eu vejo com isso que de alguma maneira o nosso amigo aqui Lukács conseguiu transpor superar o preconceito marxista para com a cultura feita antes do marxismo isso foi muito importante para manter viva a chama desse pensamento marxista digo para os marxistas já que eu não sou marxista e acho que há muitas lacunas há elementos do marxismo que possam ser repensados na vida concreta obviamente é que não deve ser jogado só mas a dialética não começa a partir do marxismo a dialética ou o pensamento dialético no sentido de pensar o todo ela abrange também o hegelianismo e o próprio marxismo eles não podem estar ocultos como se a partir deles é que a dialética fosse realmente produzida isso a meu ver é muito arbitrário nossa vamos lá falar de Karkocha aqui a relação entre dialética e ciência bom em um pós-escrito a marxismo e filosofia em 1923 Karkocha registrou o seguinte somente enquanto escrevia este ensaio é que apareceu o livro de Gheorghe de Lucchetti História e Consciência da Classe pelo que pude constatar até agora não posso deixar de aprovar com alegria as exposições do autor fundamentadas em base filosófica mais ampla que muitas vezes abordam questões de que tratam neste meio ensaio você vê que aqui o Lucchetti e o Karkocha assim como o Ernest Bloch são filósofos mesmo são filósofos não dá pra você restringir eles apenas ao marxismo é e o livro de Kors também foi condenado pelas mesmas razões pelas quais foi condenado o livro de Lucchetti condenado lá pela terceira internacional em 1925 o Kors acabou expulso do Partido Comunista Alemão que ele é um pensador ele não é um papagaio ele foi expulso os radicais os militantes geralmente eles macaqueiam apenas as ideias eles não repensam não refletem sobre aquilo a Hannah Arendt quando ela fala da banalidade do mal ela está falando exatamente isso o homem mecânico habituado que segue uma liderança ele é um sujeito irrefletido ele nunca reflete ele simplesmente se habitua a fazer aquilo e se torna por isso até mesmo um assassino como no estalinismo os seus generais assim também no nazismo e seus generais em 1930 o Kors publicou a segunda edição de Marxismo e Filosofia não se limitando mais a criticar Koltzky que é um pensador ortodoxo como a gente já viu aí no vídeo que fiz sobre esse autor ele era contra o revisionista mas ele também criticava esses pensadores mais apurados em filosofia vendo-os como revisionistas embora alguém embora esteja os colocando aqui como não ortodoxos então ele critica o Kors critica o Koltzky o marxismo ortodoxo e também ataca profundamente duramente o leninismo em especial o Lenin próprio Lenin por ter considerado a teoria e a consciência de classe como algo que deve ser levado de fora para a praxis do proletariado lembrando que praxis aqui é importante a gente definir já falei mas você tem que entender que praxis é tomar consciência de classe claro dentro do marxismo é isso mais abrangentemente a praxis é a relação da teoria com a prática mas o marxismo é você tomar consciência de classe e saber onde você está em relação ao todo então mais do que isso é a dialética entre prática e teoria e portanto uma espécie de ação transformadora da realidade pelos sujeitos da história ou digamos assim pelos agentes da história pra você entender melhor isso você tem que conhecer os conceitos dados dados por Hegel quando ele fala do senhor e do escravo procure aí na internet algo relativo ao senhor e do escravo você vai entender como se dá essas relações que são herança de Hegel aparecem em Karl Marx como luta de classe e aí em todo pensamento marxista e tal o corte também critica o Lenin em relação a teoria gnosiológica do reflexo como a gente já viu e sustenta além disso que a ditadura é instaurada por Lenin na Rússia eu tenho que repetir isso eu já falei mas é legal repetir enfatizar a ditadura do Lenin não era a ditadura do proletariado segundo o corte mas a ditadura sobre o proletariado que ela não é a ditadura de uma classe e sim do partido da cúpula do partido ou seja quem está fazendo a ditadura não é proletariado porra nenhuma quem está fazendo a ditadura é uma cúpula de um partido que tem todos os seus privilégios e que se utiliza muito bem deles para dominar as massas para oprimir agir como um déspota na realidade é isso que é na teoria é uma coisa bonita na realidade é exatamente o despotismo de Montesquieu e aí ele coloca que é uma forma de contrição ideológica simples assim o corte faz todas essas críticas em nome do que ele considera o núcleo autêntico da filosofia de Marx ou seja a dialética é autêntica a dialética de Marx ele coloca aqui e a essência da dialética materialista do proletariado consiste precisamente no fato de resolver concretamente a contradição material existente entre riqueza burguesa e miséria proletariada com a supressão dessa sociedade burguesa e de seu estado na realidade material da sociedade comunista sem classes ainda há um pensamento utópico pensando que há a possibilidade de você ter uma sociedade plenamente comunista mas não no sentido igualitário tão utopista como se possa imaginar mas no sentido de não haver mais as classes abastadas enquanto há classes que são oprimidas a dialética materialista portanto enquanto expressão teórica da luta histórica do proletariado por sua libertação constitui o fundamento metodológico necessário do socialismo científico mas aí quando você pensa do ponto de vista econômico do comunismo há uma problemática enorme colocada por Max Weber por Ludwig von Mises e por Hayek eu sei que o cara que é marxista está ouvindo falar que quando ele ouve Mises e Hayek ele já cria um escudo e fala ah é besteira não posso ouvir isso aqui mas perceba pelo amor de Deus que há um debate de mais de 100 anos sobre o cálculo econômico socialista e que mediante esse debate prevaleceu a ideia de que uma economia comunista do ponto de vista do comunismo é praticamente impossível a não ser que você crie um software capaz de prever o futuro com uma precisão tal que considere até mesmo o que vai acontecer no mundo quântico para quem entende um pouco sobre física quântica ou sobre o princípio de incerteza de Heisenberg sabe que é impossível você ter previsões perfeitas sobre um futuro seja ele daqui a um mês ou daqui a décadas certo ah mas tem previsões do tempo isso é uma coisa existe método para tal mas uma previsão perfeita óbvio que não existe porque as partículas se comportam de maneira caótica aleatória de uma maneira assim bem vulgar falando aqui mais ou menos isso bom aí ele vai falar aqui isso porém significa dizer e implica que a dialética não pode ser concebida nas pegadas de Engels para Korsche mais um crítico aqui de Engels como teoria a ser ensinada dirá Korsche a dialética materialista do proletariado não pode ser ensinada abstratamente ou servindo-se dos chamados exemplos como se se tratasse de uma ciência particular dotada de objetos particulares naturalizando-a como ciência natural e não social esse acréscimo que eu coloquei pode-se apenas aplicá-la concretamente ou seja a dialética não é como Engels está falando a dialética tem que ser uma aplicação concreta na praxis da revolução proletária e uma teoria que é um componente imanente e real dessa praxis revolucionária portanto a superestrutura ideológica e com ela também a filosofia não tem caráter fictício pelo contrário Korsche insiste na influência e no peso das ideologias na vida dos homens e das sociedades influência e peso que fazem delas não um eterno supramundo mas uma força real um agente histórico então você percebe aqui que Korsche também admite o elemento fundamental das ideologias não com um caráter fictício e há uma relação portanto dialética e podemos dizer assim entre estrutura e superestrutura e como elas agem nos agentes históricos que estão dentro dessa própria superestrutura quando a gente chegar em Gramsci a gente vai ver essa peculiaridade do Gramsciismo também frente ao marxismo em sentido ortodoxo agora vamos falar um pouquinho sobre artes do bloco para terminar porque senão vai ficar muito grande o vídeo mas é uma aula isso aqui a gente está procurando falar de maneira correta dos autores estou tentando agir aqui de uma maneira a levar a sério que eles estão falando criticando-os obviamente também mas sem querer ser eviando de modo algum porque isso é um estudo complexo então vamos lá ao neomarxismo de Lukács e Kors pois coloco como neortodoxia avessos avessos a interpretações positivistas mecanicistas e anti-humanistas do marxismo está ligada a original filosofia da esperança do Ernst Bloch com sua apaixonada insistência no futuro entendido como a mais autêntica dimensão do homem cabe lembrar aqui daquilo que eu já disse no meu vídeo sobre panenteísmo daquele trecho do Gênesis onde é dito o êxodo é do êxodo estou ficando louco onde Deus diz para Moisés quando ele pergunta qual é o teu nome senhor e Deus fala eu sou o que sou mas a conceituação mais adequada é eu serei o que serei não é o que sou o que sou e eu serei o que serei dá a ideia de que Deus sempre será com Israel no sentido de que há uma relevância teológica de que Deus não abandona o seu povo que ele adotou porque ele é um Deus supremo ele não é só um Deus de um povo como os outros só que isso depois foi tomado por alguns cristãos repensando mediante filosofemas de que a ideia poderia se encaixar com um certo hegelianismo também não necessariamente hegeliano mas a admissão de que aquele serei o que serem é uma relação recíproca entre a atitude humana e a atitude divina de que o Espírito Santo age nos homens e os homens agem no mundo uma coisa mais ou menos assim o que portanto dá subsídio para alguns cristãos liberais principalmente os liberais mas não só eles alguns não ortodoxos também cristãos de admitirem um dado valor no sentido relativo a luta de classes então eu estou colocando isso aqui para vocês porque realmente aparece isso em alguns pensadores certo então eu já estou adiantando aí quando a gente tratar com outros pensadores que misturam cristianismo com marxismo que a meu ver tem muitos problemas como eu já coloquei em outras ocasiões em outros vídeos mas vamos continuar o Bloch nasceu vou ver se eu acerto esse nome aqui pelo amor de Deus Lutlenssafen na Alemanha em 1885 de genitores pertencentes à burguesia média judaica então ele é um um pensador de genealogia judaica e talvez quem sabe por isso ele tenha esse valor tão intrínseco a esperança porque o pensamento judaico ele é todo pautado na esperança os profetas quando você lê para quem já leu a bíblia de verdade inclusive eu já fiz isso várias vezes os profetas eles são aqueles que agem com uma perspectiva moral perante os líderes do povo criticando etc mas eles sempre tem um ponto de vista que traz ao final das suas profecias dos seus juízos a esperança Ernest Bloch é um pensador da esperança inevitavelmente como um bom judeu o seria e escreverá ele em 1949 na obra sujeito objeto comentando Hegel ele vai dizer o seguinte quem subestima Hegel no estudo da dialética histórico materialista não tem nenhuma possibilidade de conquistar inteiramente o materialismo histórico dialético conquistar no sentido de compreendê-lo e de pela praxis agir dessa forma Bloch laureou-se em Watzbach sob a direção de Kuiper em Berlim ele teve Simmel por mestre e em Heidelberg juntamente com Lukács e Jaspers frequentou o ciclo de Max Weber como já falei Lukács conheceu Max Weber frequentou esse ciclo e também o próprio Ernest Bloch o fez como o advento do nazismo Bloch que se inscrevera no partido comunista foi obrigado a um longo exílio que houve passar por Zurique Viena Praga Cambridge lá em Massachusetts nos Estados Unidos em 1949 quando se constituiu a República Democrática Alemã Bloch tornou-se professor em Leipzig entretanto por divergências com os teóricos do Diamat ou Diamat sei lá como é materialismo dialético foi obrigado a deixar sua cátedra ela pensa assim que o dragão Diamat combina bem com o comunismo na sua prática um dragão vermelho que ter guerra coincidências à parte é bem curioso criticado por seu revisionismo e por suas heresias acusado de romper ou melhor de corromper a juventude foi retirado da direção da revista alemã de filosofia e além de ser confiscado seu livro O Príncipe ou Príncipe Esperança foi proibido publicar outros livros é a velha arbitrariedade da inquisição das internacionais no caso aqui da terceira internacional em 1961 ano em que foi erguido o muro de Berlim Lohr que naquele período se encontrava na Bavária pediu asilo político e decidiu não voltar mais à Alemanha oriental aceita enfim ensinar na universidade de Tchubinan que assim fala a cidade onde residiu até sua morte ocorrida aí em 1977 dez anos antes em 1967 foi ali conferido o prêmio da paz pelos editores alemães honra que antes dele Jacob Bera entre outros personagens como Romano Gardini Poutillet famoso Poutillet que eu já fiz um vídeo aqui sobre na ortodoxia cristã Karl Jasper Martin Buber famoso Martin Buber e Gabriel Marcelo durante a primeira guerra mundial pacifista convicto que era Bloch se retirara para a Suíça você vê como um marxista pacifista é curioso porque o Marx diz que a guerra é a parteira da história como Bloch sintetizava isso realmente eu não consegui achar ainda mas enfim lá na Suíça onde ele escreveu a primeira de suas obras importantes que é um trabalho que contém em inútil os conceitos de fundo daquela visão filosófica que depois encontrará sua articulação mais madura na obra o princípio ou melhor o princípio esperança seu estudo sobre Thomas Mützer como teólogo da revolução é de 1921 a coletânea de ensaios Thomas Mützer também tem alguns vídeos na internet você pode procurar e a bibliografia é bem interessante a coletânea de ensaios escritos entre 1924 e 1973 intitulada Herança deste tempo é de 1965 a obra Sujeito a Objeto comentário a Hegel foi publicada em 1949 e em 1961 sai a obra Questões Filosóficas Fundamentais para uma Ontologia do Não Ainda Ser e de 1968 Ateísmo do Cristianismo vamos falar um pouquinho de cada obra aqui não de todas mas algumas delas a esperança ela não é a questão de pouca monta na vida humana de Rabloch ao contrário ela é a primeira coisa fundamental que o homem tem a aprender quando você nasce a primeira coisa que você tem que aprender uma vez que você é um ser no tempo usando uma linguagem heideggeriana a primeira coisa que o homem tem que aprender é a esperança esperança que foi tão criticada por Nietzsche e tantos outros autores mas o homem precisa aprender a esperança o que importa de Rabloch é aprender a esperar mas em que sentido ele fala? vejamos outros filósofos puseram no centro das suas reflexões o ser ou então o conhecimento o estado no sentido político ou até mesmo a consciência e por aí vai o Bloch ao contrário centrou sua filosofia na esperança e o fez por estar persuadido de que o homem originalmente vive unicamente direcionado para o futuro sempre serei o que serei estamos direcionados ao futuro o passado só chega mais tarde e o verdadeiro presente ainda não chegou isso aqui é muito curioso porque ele está fazendo uma narrativa paradoxal porque ele está dizendo aqui que o passado ele vem depois do futuro curioso o homem vive a intenção para o futuro o Bloch é de opinião que em toda a realidade não somente na realidade humana como também na realidade natural está presente e ativa um impulso originário que o impele adiante em direção a novidade do futuro que a guia para a realização do possível que é o guia da realização do possível Bloch chama de fome e dimensão cósmica desse impulso e de esperança ao desejo suas manifestações na vida humana consequentemente podemos ver que em Bloch o princípio da esperança não é simplesmente questão psicológica é muito mais que isso é um princípio ontológico genuíno é o princípio é o princípio da ontologia do não ainda ser com efeito e de novo ele não necessariamente ele mas muitos autores veem isso na herança do pensamento judaico lá atrás na própria Torá com efeito na raiz última das coisas Bloch encontra o possível isto é o não ainda ou seja o ainda não realizado passível de realização uma abertura consequência de condição não ainda inteiramente suficiente e portanto que se projeta como mais ou menos inadequada e essa abertura esse estado incompleto não é condição negativa pelo contrário é muito mais condição positiva constituindo o caminho para o cumprimento para a emancipação humana a ideia é essa você emancipar o homem então o impulso de esperar amplia o horizonte do homem longe de restringi-lo não tem nada a ver com restringir é ampliar mas para que esse horizonte se amplie muito mais precisamos de homens que se lancem ativamente dentro do dever ao qual fazem parte então a esperança não elimina a ação pelo que estamos vendo aqui em globo a função utópica do projetar e modificar consciente do homem representa a sentinela mais digamos assim avançada e ativa do trabalho direcionado para a aurora que aflige o mundo do dia cheio de sombras em que todas as marcas do real ou seja as formas do processo ainda ocorrem e tem lugar o homem projeta e modifica conscientemente o mundo e assim mesmo e o faz no espaço da utopia tomando tanto a esperança quanto a utopia de uma maneira positiva porém não posso deixar de falar aqui que nós não podemos tornar a utopia algo necessariamente vinculado aquilo que necessariamente vai acontecer no sentido de potência sendo possibilidade pode ocorrer ou não e sendo possibilidade pode se tornar na verdade uma distopia e isso aqui é muito problemático teremos que considerar também um elemento distópico da utopia daí a crítica que eu faço aqui a esse pensamento porque nós não podemos tornar o possível apenas por variáveis marxistas você tem que admitir que o próprio marxismo está sujeito ao pensamento e à diretriz de uma vamos colocar assim uma ideia espontânea que por ser tão verdadeira aparece de forma espontânea e acaba contradizendo certas colunas valores do próprio marxismo então é arbitrário a gente parece supor que só esses axiomas são de fato verdadeiros é claro que você fala de dialética no sentido de método de olhar para o todo e para a parte você não tem como colocar isso como estrutura que faça parte da própria dialética porque essa é a estrutura que mantém a dialética algum hegeliano pode dizer isso mas ainda assim isso não se refere a Marx e Hegel se é de fato um axioma ela se refere a coisa mesmo então ah mas foi respaldado por Marx e Engels ou melhor o Hegel antes de Marx bom mas não de uma forma plena e perfeita como se vê dos frutos que daí advém como eu já falei tanto o hegelianismo como o marxismo olhando o estado como melhor o hegelianismo olhando o estado como uma perfeição pura que culmina na coisa mais abominável distópica que se possa pensar que é o totalitarismo e quanto o marxismo que fala da ditadura do proletariado e que vai redundar numa real ditadura despótica isso aí tem que ser colocado em xeque fora a questão repito aqui do cálculo socialista quanto o seu elemento econômico mas vamos parar devagar aqui vamos ler é exatamente nesse ponto que baseando-se para o esposo marxista a filosofia de Bloch ao mesmo tempo tende a desenvolver consequências que Marx não viu se a esperança é o elemento de impulsão e de fundo da vida humana se o homem é chamado a se superar continuamente projetando e criando o futuro e se ele é a criatura que por essência se projeta no possível que está diante de si então se pode compreender muito bem qual é o nexo que vincula Bloch a Marx também a filosofia marxista propõe-se como objeto inadiável o de transformar o mundo e não contemplá-lo apenas o marxismo também é uma filosofia voltada para o futuro para o que ainda não é tem o seu caráter de expectativa de esperança a filosofia da esperança portanto a exemplo da filosofia marxista é a filosofia do futuro e analogamente a filosofia marxista tem como fundamento a tese que o homem encontra em seu estado de alienação para marxismo alienação é a questão da luta de classe é a cortina de fumaças que tapa a real estrutura da sociedade que é econômica pautada na superestrutura com ideologias que falseiam essas relações supondo Marx pressupostos marxistas que já foram contestados por muitos marxistas entretanto enquanto a alienação de que fala Marx brota de motivos econômicos como a gente acabou de ver o Bloch faz sua alienação remontar razões mais profundas e universais daí o tornar o Bloch um filósofo realmente mais profundo porque ele coloca essas relações ou essa alienação melhor dizendo como tendo razões ontológicas quer dizer o homem é alienado porque é incompleto incompleto como o universo de que é parte o homem é a criatura de da ele que por essência projeta-se no possível então você vê que a questão não se restringe a mero econômico a mero elemento econômico que também está presente não estamos negando que o elemento econômico é importante mas que não é só isso tem razões ontológicas muito mais profundas aí ele vai falar aqui por outro lado já fazendo dando uma colher de chá para o marxismo ele diz que o marxismo tem que ser ampliado e ele deve ser ampliado pelo fato de que o exame fenomenológico da subjetividade humana nos mostra que o homem não se reduz a seu passado nem é absorvido pelo presente o homem repito não é reduzido o seu passado nem é absorvido pelo seu presente isso aqui pode ser uma crítica inclusive ao conservadorismo só que aí se a gente admitir essa colocação que a minha ver é bem sucinta a gente pode dizer que na verdade o homem não é reduzido também ao seu futuro incerto o homem não pode ser reduzido ao passado concordo mas ele tampouco pode ser reduzido ao futuro incerto de quem olha no passado e acha que vai ser assim e idealizará isso num gabinete e construirá isso primeiro na teoria e colocará em prática arbitrariamente passando por cima de todas as outras perspectivas inteligências e razões humanas como se a dele fosse a única razão perfeita um agente vindo do além sabe-se lá onde como a voz da verdade isso também é bem reducionista concordo então a meu ver o homem é uma síntese da temporalidade e se ele é uma síntese da temporalidade você não pode reduzir nem ao passado como se o passado regrasse toda a vida que nós temos hoje e como se o novo fosse sempre ofensivo não admito isso e o conservadorismo sequer deve admitir algo tão grotesco como uma ideia dessas o próprio Roger Scruton ele explica isso o que é o verdadeiro conservadorismo ele não é a negação do novo pelo amor de Deus ele é apenas a defesa daquilo que estruturalmente na sociedade é válido e que permite inclusive o nascimento daquilo que é novo enfim bom vamos terminar logo esse vídeo aqui com essa síntese do tópico onde há esperança há religião olha que interessante a religião na opinião de Bloch não é apenas a expressão da alienação do homem essa por exemplo é a ideia de Feuerbach e de Marx a religião é a expressão do homem ou melhor da alienação do homem e também nesse ponto Marx ou o Reale coloca aqui o marxismo vulgar não necessariamente Marx que interpreta a religião como ópio do povo deve ser algo revisto segundo Bloch porque Bloch dirá onde há esperança há religião então se há esperança no marxismo não tem religião afirma Bloch que em Thomas Mantzler como teólogo da revolução e depois no mais recente ateísmo do cristianismo as obras do Bloch ele distingue a dimensão teocrática do cristianismo de sua dimensão herética então no cristianismo você vai ter dimensão teocrática dimensão herética a teocrática aniquila o homem segundo ele destruindo a sua abertura para o novo é rígida agora a dimensão herética é a dimensão subversiva é a contestação do existente é o fio vermelho que atravessa toda a bíblia onde explode ele continua aqui tem uma reticência mas ele fala o sofrimento de quem não quer permanecer assim a espera premente do êxodo das reparações do tornar-se diferente eu poderia aqui fazer a aplicação de novo do nome de Deus eu serei o que serei no antigo testamento existe a revolta do homem contra Deus não nos mostra o pecado original ou por exemplo o livro de Jó que também fala dessa relação de um homem supostamente perfeito que sofre não necessariamente por merecer isso e o que mais conta no novo testamento é o anúncio escatológico que Jesus faz do reino ou seja o reino dos céus o reino de Deus há quem faça diferença entre o reino dos céus e de Deus mas enfim o reino é um acontecimento do cosmo que se abre para a nova Jerusalém então o novo sempre está presente em esperança em expectativa em fé passamos diferença entre esperança e fé também esperança é expectativa fé é a certeza naturalmente a escatologia mencionada por Bloch não vai além da terra porque ele é um pensador marxista ele é completamente intraterreno e no entanto como já vimos alguns dos mais engajados teólogos contemporâneos cristãos mesmo seja liberal ou não foram buscar elementos do instrumental conceituado de Bloch para o seu trabalho implementar então uma mistura entre marxismo e cristianismo que eles fazem por aí mas que tem sempre suas lacunas seus gaps seus piados então gente finalizo por aqui e até próximos vídeos ainda vou terminar faltam acho que duas partes a gente vai falar ainda do marxismo na França e depois do marxismo na Itália para fechar com chave de ouro até mais